O trabalho de limpeza no Parque de Exposições de Alta Araguaia já se iniciou e esta limpeza está sendo realizada pelos reeducandos da cadeia pública. Nós conversamos com o rotariano Judésio Borges, que coordena o trabalho. É mais um costelão que o Rotor vem desenvolvendo, com a Casa da Amizade. Nós tivemos agora a parceria também da Prefeitura Municipal de Alta Araguaia, junto com os reeducandos, que estão fazendo a limpeza aqui para nós. Fizemos a corda da grama, agora estamos rastelando e fazendo a limpeza. Todo ano esses reeducandos dão um apoio aqui para o Rotor, que o Rotor é uma entidade que não lucra, beneficia em próprio si, sim, para a população de Alta Araguaia, onde nós servimos, né, Alta Araguaia, Santa Rita, Araguainha e Ponte Branca. O Rotor vem desenvolvendo um trabalho junto a essa comunidade. Hoje nós temos a faixa de 450 entre cadeira de roda, andador, muleta, aqui nessa região. Então, esse costelão é mais uma renda para que nós possamos, né, a comprar mais cadeira de roda que está faltando. Talvez a pessoa olhe assim, mas não tem isso tanto, mas nós temos todas as fichas, né, das pessoas que usam esse material aqui do Rotor. É um material que sempre, se a pessoa vir no costelão, está ajudando o Rotor a comprar esse material para que nós possamos servir a população dessas cidades. Você que está falando aqui do parque de exposição, ele vai estar concluído, a limpeza, né, vai estar concluída quando? Sim, hoje, se Deus quiser, nós concluímos a limpeza, né, estamos montando, né, trazendo a cozinha onde também fizemos a pintura de todos os barracões, né, está terminando as pinturas dos barracões hoje, arrumando também a eletricidade também que está bem danificada, né, Mas, se Deus quiser, no domingo estará pronto aqui para servir toda a população, aquelas pessoas que compraram ingressos para participar de mais um costelão aqui do Rotor e Casa da Amizade.